Ei, man, você que fechou a porta Ei, man, e não deu beijo na boca Ei, man, atura minha canhota Se liga no passo que ela vem e te entorta Ei, man, não adianta ficar me olhando Ei, man, não há mais quem se importa Ei, man, segura a onda malandro Você que se engana pensando que está me enganando Pra mim está tudo bem Você vai, eu quero que eu fique Para a safaguete siree Pra mim está tudo bem Você vai, eu quero que eu fique Para a safaguete siree It's alright Ei, man, você que fechou a porta Ei, man, e não deu beijo na boca Ei, man, atura minha canhota Se liga no passo que ela vem e te entorta Ei, man, não adianta ficar me olhando Ei, man, não há mais quem se importa Ei, man, segura a onda malandro Você que se engana pensando que está me enganando Pra mim está tudo bem Você vai, eu quero que eu fique Para a safaguete siree Pra mim está tudo bem Você vai, eu quero que eu fique Para a safaguete siree It's alright Suffer get to eat it 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 Amém.